Música Você vai poder ganhar jogos de Xbox One ainda hoje aqui no canal E eu já vou te falar como você participa, é hoje ainda, ok? Então fica ligado nesse vídeo Também tem 5 jogos com preços incríveis em promoção no Xbox One e ainda mais Então capricha aqui embaixo, já deixa o like no vídeo O like ajuda mais pessoas a conhecerem o canal e terem as mesmas informações que você tem aqui sempre Se inscreve no canal se ainda não for inscrito, pra quem é inscrito, meu muito obrigado E não esquece também de ativar o sininho Música Vamos começar com a melhor notícia que é sobre você poder ganhar jogos hoje aqui no canal em live Isso mesmo, teremos uma live às 18 horas e de repente até um pouquinho antes Vai começar aqui no canal uma live do Inside Xbox com várias notícias Jogos novos do Game Pass, notícias sobre o Xbox Series X E muitas surpresas podem rolar durante essa transmissão oficial da Microsoft Chamada Inside Xbox E o que você vai fazer pra tentar ganhar esses jogos? Três jogos serão distribuídos durante a live em códigos ali Vão aparecer e a pessoa que conseguir resgatar primeiro e descobrir o carácter invisível Que não vai estar aparecendo ali Vão ganhar, beleza Mas outros dois jogos serão pro sorteio Isso mesmo, será uma promoção assim Você vem aqui embaixo Comenta aqui embaixo Eu quero ganhar um jogo Nesse vídeo aqui Nesse vídeo mesmo que eu estou falando com você Não é no vídeo, não é na live É eu quero ganhar um jogo Deixa o like aqui embaixo Tem que ser inscrito do canal também E comentar aqui embaixo Eu quero ganhar um jogo hoje Ok O comentário sorteado vai ganhar durante a live Eu vou conferir depois E manda o jogo pra pessoa A gente combina, não tem problema nenhum É bem tranquilo Então ok Serão três jogos durante a live Aparecendo na tela Eu vou falar a hora, vai aparecer Quem pegar primeiro ganha E mais dois jogos por sorteio E tem jogão, ok? Então capricha, te vejo às 18 horas Ou de repente um pouco antes Hoje ainda Aqui no canal Na transmissão premiada Do Inside Xbox E eu separei cinco jogos Com preços incríveis No Xbox One Nas promoções da semana Junto com as promoções também De outono ou de páscoa Eu separei esses cinco jogos Eu vou indicar agora pra você Tem jogão aí também Esse game eu tenho E que bom que ele está em promoção E que eu posso indicar pra você comprar Tá muito barato Bulletstorm Full Key Clip Edition É isso aí Tá saindo 10,65 E ele tem 13,32 GB Ele é desenvolvido pelo pessoal Da People Can Fly Que ajudou no desenvolvimento De Gear Judgment Cara, o jogo Filme não, né? O jogo é irado Vale muito a pena É um jogo de tiro Em primeira pessoa Com elementos muito malucos E cara É chuta bunda É chuta tudo É cara Vale a pena Experimente O jogo é maluco É divertido É muito bom E é muita ação sempre Então tá aí Bulletstorm Full Clip Edition 10,65 Vai lá e compra agora Se você quer curtir Um ótimo game E temos também aí Em promoção O Devil May Cry 4 Special Edition Que já esteve no Xbox Game Pass Mas não está mais Tá saindo 14,70 E o tamanho dele pra download É 19,59 GB Um ótimo game Da saga Devil May Cry Aproveita Doom 3 Resurrection of Evil A ressurreição Do cara Do capiroto Tá saindo 9,47 reais E ele tem 7,47 GB Pra você baixar Vale muito a pena Um clássico aí Da série Doom Temos também Temos também aí Em promoção Um ótimo game Chamado Titanfall 2 Ultimate Edition A edição completa De Titanfall 2 Por mais que já esteja No EA Access Mas muita gente Não assina Tá saindo por 17,85 E ele tem 68,85 GB Para você baixar Uma das melhores Se não a melhor Campanha de jogo Em primeira pessoa Da geração Pode jogar Pode comprar Que vale super a pena E também por último Aí temos Saints Hall 4 Relected Tá saindo menos De 10 reais 9,75 E ele tem 12,07 GB É um jogo maluco É um GTA malucão Mas é muito divertido Vale a pena também E por esse preço aí Então vale muito a pena Espera aí Que tem mais Tem mais ainda Tem mais notícia boa Tem mais promoção agora E não perca também A grande promoção Da Global Card Parceria do canal R$199 Um ano de Game Pass Ultimate Para quem não é assinante Ou para quem já teve O fim da assinatura Acabou a assinatura Vai lá e compra esse código E coloca R$199 Se você for assinar Todo mês Dá R$39,99 R$40 Dá R$480 Por ano Você pode pagar R$199 Agora No código de 25 dígitos São códigos De 25 dígitos Não é conta Está muito barato E vale muito a pena Ah Jadson Mas eu tenho a assinatura Já Vai expirar daqui a um tempo Pode comprar E resgatar Quando expirar Só não dá para resgatar Quando a assinatura Estiver ativa Fiquem bem cientes Disso E essa promoção Está aqui embaixo Está aqui embaixo No box Falou Tchau pessoal Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma